A Super Semana em Brasília continua. Começa agora, JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós nominamos essa semana como Super Semana porque de fato é. Para você que está aí do outro lado entender, nós estamos nessa cidade aqui há algumas décadas, Brasília nunca, se eu me lembre, pode ter havido, mas na minha memória não chega. Sessão deliberativa segundas-feiras. E ontem a Câmara dos Deputados teve uma sessão deliberativa, significa sessão de votação. A Câmara fica aberta de segunda a sexta, mas ela fica aberta para o deputado ir ao plenário para circular no gabinete decisão de fato nessa cidade a terça, quarta e quinta. Começou segunda-feira, teve uma votação ontem já para destravar a pauta. E hoje segue para o segundo assunto que é o inicial dessa chamada pauta econômica, que é o CARF. E daí para frente teremos novidades, mas vamos parar por aqui para o Rudolfo também contar o que está vindo por aí. Pois é, é realmente uma super semana, porque é uma semana que já começou com uma reunião de líderes no domingo. E ontem já teve sessão deliberativa, é realmente impressionante. Então aí você tem toda uma tentativa de, até o final dessa semana, você limpar a pauta econômica votando o voto de qualidade do CARF, o arcabouço fiscal e depois a reforma tributária. O que será realmente extraordinário se isso daí realmente for possível. Mas existem alguns probleminhas aí, né Alexandre? É, a gente lembra sempre daquela famosa frase, né? De combinaram com os russos? Que é a frase do Garricha perguntando, na época, ao técnico da seleção brasileira, se não me engano era o Zagallo? Era o Feola. Era o Feola, exatamente. E aí exatamente fazendo essa pergunta, porque, peraí, está tudo certo, ô professor. Mas o outro lado está sabendo? Porque hoje chega a Brasília, não somente governadores, mas também prefeitos. A reforma tributária em especial, porque a questão do CARF, ainda que tenha algum tipo de dúvida que ia colar, ela está mais ou menos afinada para ser votada. O arcabouço esse nem se fala, porque de fato existe um consenso mais ou menos geral entre oposição e situação. Porém, a famosa reforma tributária, ela mexe diretamente em interesses dos municípios, dos estados e da federação. E como conciliar tudo isso em tão pouco tempo? Pois é, essa que é a grande questão. Porque se o modelo tributário brasileiro é ruim, tem gente que ganha, tem gente que perde com ele. Toda vez que você vai fazer uma reforma, você mexe nisso, né? Então mesmo que as pessoas tenham um consenso de que não é bom, enfim, ficam ali com medo de ter perda. E é isso que está acontecendo. A cidade vai ter governadores da região sudeste aqui reunidos e a Frente Nacional de Prefeitos. Por quê? Porque justamente são esses temores de perdas. O que está se propondo, assim, para a gente muito simplificadamente falar, é a adoção do que eles chamam de imposto sobre valor agregado. Para entender mais ou menos como é que é isso, é o seguinte, você produz um tênis, vende o tênis para quem vai para a loja por R$60, a loja vende o tênis para o consumidor por R$100. Quem produz o tênis paga sobre R$60, a loja paga sobre o valor agregado, sobre os R$40 que ela colocou além no tênis. É basicamente, simplificadamente, isso daí o que se propõe para você entender. Só que o que acontece? Isso muda a forma de cobrar o imposto. Hoje, vários impostos são cobrados na origem, onde é produzido. Outros no destino. Agora passa tudo para o destino. Então, quem está na origem fica com medo de perder a arrecadação. Pequenos, grandes municípios têm medo de perder a arrecadação para pequenos municípios. Esse é o rolo que está posto nesse momento envolvendo governadores e prefeitos. O tempo é curto, porque se o Artulira quer votar isso na sexta-feira, tem que resolver essas questões todas daqui até sexta-feira. Conseguirá, né? É, essa é a grande pergunta que nenhum de nós sabe responder, mas a gente vai acompanhar. De qualquer maneira, para ficar até mais claro essa explicação perfeita do Rodolfo com relação ao chamado IVA, né? Ele ganhou um apelido. Isso. O Brasil sempre tem um apelido para tudo. Ele dá aos governadores uma possibilidade de arrecadação que fica, aí vem um número que assusta todo mundo, entre R$40 bilhões e R$75 bilhões. Portanto, qual é a briga nesse momento? É que uma parte que defende o imposto quer que o repasse para os estados seja de R$40 bilhões e os governadores querem R$75 bilhões. Portanto, a bagatela de R$35 bilhões é o que está sendo discutido e, como disse bem o Rodolfo, são apenas três dias para que todos fiquem felizes. Quem vai perder e quem vai ganhar? Sempre tem que abrir mão um dos dois. De qualquer maneira, aqui a gente precisa terminar, porque o nosso tempo estourou, mas estamos de olho em tudo que acontece na capital federal e agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho